E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é a careca. Pessoal, como vocês sabem, muita coisa mudou para o FIFA 16, né? A gente vem acompanhando algumas coisas aí, a gente vê que mudou a interface, a gente vê que mudou a jogabilidade, estilo de fazer isso, estilo de fazer aquilo, mas as mudanças principais que nós conseguimos ver antes, né, de o jogo chegar, antes de fazer o teste, tanto na demo quanto no jogo oficial, são as mudanças de interface do jogo em todos os modos. Vamos aí para o Ultimate Team, a tela onde você vê o seu time parece estar mais intuitiva e muito mais simplificada. Eu acho até que a cor ajudou um pouco nisso e deixou mais as cartas em destaque, né? Ficou bem interessante na minha opinião. As cartas também mudaram bastante, elas continuam mais ou menos naquele estilinho, mas a ponta da carta, a parte de cima, a parte arredondada mudou bastante. Eu gostei de como elas estão, mas até acostumar demora um pouquinho. Tem bastante gente que vai achar estranho, que vai achar feia a carta, mas não liguem para isso, galera. Vamos focar na jogabilidade. Nós temos as cartas normais, logo em seguida nós temos as cartas raras, os Informs, Team da Temporada, Legend, Semana, Man of the Match, tudo mais. As cores também ficaram legais, embora a base da cor tenha sido a mesma, né? Eles usaram, por exemplo, para o Informs, usaram preto, mas colocaram alguma outra coisinha, um degradê diferente, ficou bem interessante aí. Inovador, eu diria. A tela de compra e trade de jogadores ficou bem parecida com a outra, mas com outras cores e um design um pouco modificado. Também ficou muito legal e a dúvida é, o que será que é esse jogador com qualidade especial? Esse jogador, galera, é o jogador Informe. Eu acredito que Team of the Season também, Man of the Match também, mas você poderá agora procurar por jogadores mais específicos do que somente pelo nome dele e ver todas as cartas que ele tem. Por exemplo, você precisa encontrar o Messi aí, sei lá, Record Breaker ou Informe, o primeiro Informe do Messi, o segundo Informe do Messi, Man of the Match, e você quer fazer trade, porque você já está milionário e quer fazer trade com o Messi, Man of the Match, por exemplo. Se você procura pelo nome dele, você até consegue o Buy Now Minim ou o Buy Now Máximo, mas se o Man of the Match tem o preço mais ou menos próximo do primeiro ou segundo Informe, já complica muito para você, porque você vai ter que ficar filtrando por centavos de coins, ou às vezes nem isso dá para fazer, agora você vai conseguir comprar. Eu espero que dê para fazer esse filtro diferente, né? Mas, de qualquer forma, se não der, já facilita essa separação de carta normal para a carta Informe. Isso eu achei muito bom. E dá-lhe trade, molecada! Agora a história da Química mudou um pouquinho. Lá em cima os gráficos mudaram, e a Química Individual pode ser melhor gerenciada. Agora você consegue entender qual jogador sofrerá com a Química na troca de posição para outro jogador. Por exemplo, se você vai tirar no caso o Messi para colocar o Lacazette, você seleciona os dois, clica em um e seleciona o outro, você vai ver a diferença de Química que o seu time vai ficar fazendo essa substituição antes mesmo de você trocar o jogador. Assim, economiza alguns segundos antes de cada troca, né? Agora, além da tela bem diferente de consumíveis, nós teremos também alguns consumíveis sugeridos. Se você tem um jogador de ataque, por exemplo, ele sugere itens para o ataque. Se você tem jogador de zaga, ele sugere item para a zaga. E assim por diante. Para você poder gerenciar melhor o seu time e ser mais rápido no uso dos consumíveis, né? Por exemplo, se você tem um atacante, ele vai te sugerir Hunter e não vai te sugerir Luva. A troca de jogadores também mudou e a comparação entre os stats pode ser vista dessa forma. Eu acho que tudo isso ficou interessante. Qualquer mudança é válida para a gente conseguir mudar realmente o visual, mudar de jogo e não ficar naquela historinha de mudar um quadrado com ponta mais 90 graus para um quadrado com ponta arredondada e esse tipo de coisa acaba ficando chato para a gente. Achei que tem muita mudança, valeu a pena. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque essa semana a gente vai postar bastante coisa de FIFA 16, todas as novidades que saíram da EA. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e falou, eu fui!